Compartilha esse vídeo pra aquele teu amigo rondeiro que fica falando ronda é ronda né pai ou então até ronda é ronda até debaixo d'água, porque esse vídeo meus amigos tá sensacional, tá maravilhoso, tá lindo demais, vem comigo Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, meu nome é Malo gente, é o seguinte, hoje eu tô eufórico, hoje eu tô radiante, eu amo fazer vídeo, nossa como eu gosto eu fico feliz demais, olha, por quê? Você deve estar se perguntando, Malo, por que você tá feliz? Porque, mais uma vez, tudo que a gente vem falando aqui durante um bom tempo aqui nesse canal, né porque esse canal é novo, tudo que a gente vem falando já tem um tempinho aqui nesse canal está se concretizando e a ronda não para de surpreender, meus amigos a ronda é mestre, a ronda é sensacional, afinal, ronda é ronda até debaixo d'água, né como muitos criadores aí, que tem relevância, uma grande relevância na plataforma, né fica falando ronda é ronda até debaixo d'água, ronda é ronda, né pai, aí ó, aí ó, tá vendo? aí, olha o ronda é ronda é pai, e que se lasque, meu filho, que se lasque você não é o foco, meu amiguinho, ronda só tá interessado no teu dinheiro lógico, como todas as máquinas, mas a ronda aqui no Brasil é fora de base e a gente vai discutir tudo nesse vídeo, hein, fica aí e já que estamos falando de moto, pense em seguro, tá bom? faça um seguro pra sua moto, não dê bobeira, corretor Santana o link direto do WhatsApp dele tá aqui na descrição pule todas as filas, dá seu índice de seguros e vá direto pro corretor Santana, beleza? 30 anos de mercado fazendo os melhores negócios para o seu cliente, beleza? então, ó, assina embaixo, corretor Santana e pra você que tem algumas pendências na sua moto, não tem problema pague tudo de forma facilitada com a Zappay e agora a Zappay vai disponibilizar até o dia 1º de outubro agora o cupom de 5% em qualquer tipo de parcelamento 5%, além de você pagar só disso, você ainda vai ter desconto, meu amigo pelo amor de Deus, tá? Zappay, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? bom, pessoal, vamos falar, vamos, 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 meu Deus bom, cá estamos nós, né, no site Motu com a matéria do nosso querido amigo Rafael Mioto, né em cima do lance, o cara que não dorme eu vou mostrar o site do Motu também pra gente dar uns créditos aqui pra um trabalho dum brasileiro, né então, Rafael Mioto, ó, parabéns, obrigado estamos usando aqui sua matéria, beleza? tamo junto vamos lá, então, o nosso CB300, né olha aqui, do jeito que já começa Honda CB300F fica mais barata na Índia é, meus amigos, fazer o que, né e lembrando que na Índia ela tem controle de Threatson vamos abrir aqui as imagens só pra gente dar uma olhada, tá é uma moto impar aqui no Brasil não é assim, infelizmente e aqui no Brasil, meu amiguinho tem aquele preço camarada, né camarada pra fazer você de inteligente que não é, né então, vamos aqui, ó CB300, quando vocês já estão carecas vamos fazer o seguinte editor, solta aí aquela compilação de imagens pra nós que quando eu vou lendo a matéria aqui por obsequio, tá mas, olha só pra vocês verem que interessante, tá, meu amigo o preço da CB300F na Índia é de a partir de 170 mil rupias indianas o que dá algo em torno de 10 mil reais meu Deus do céu 10 mil reais, cara e tem gente que se matando pra pagar isso numa pop olha só que mundo estamos literalmente Honda é Honda, né pai, aqui no Brasil mesmo a Honda tá certa tem que torar nos rondeiros mesmo e olha aqui, ó 10 mil reais, tá na conversão direta em comparação no valor do ano passado que era de 225 mil 900 subas que dá 13 mil e 400 reais uma redução de 3 mil e 300 ai, meu Deus do céu eu tô suando isso tudo mostra pra gente né, meu amiguinho que você você tá sendo sendo jogado pra trás isso aqui é reflexo do mercado monopolizado você tá entendendo? a gente critica pra você conseguir comprar uma moto de uma qualidade boa uma qualidade pá não pra você ficar brigando tá vendo? você fica aí defendendo a Honda aí, ó a Honda não tá nem aí pra você olha a Honda na Índia olha a Honda na Índia lá não tem essa de Honda é Honda Nepal aqui o poste é mijo no cachorro o cachorro na Índia vira um hidrante na frente do poste vira uma cachoeira reversa no poste ele desmonta o poste na mijada, meu filho e aqui no Brasil como é que faz? ai, meu Deus e pra você que acha que eu tô falando demais ai, que não sei o que pá nossa, a Honda indiana não sei o que se é hater da Honda eu não sou hater tá? meu poço de inteligência meu crítico que vem nos comentários perdendo 5 minutos comentando bobagem que em 3 segundos eu ignoro olha isso daqui Honda CB300 F-Twister supera Yamaha Phaser F-Z25 ali que é a mais cara que temos em circulação no mercado mundial meu amigo olha isso aqui isso aqui não tem condição é uma moto a suspensão é convencional ai os caras da Honda falaram assim ah, o que adianta colocar uma suspensão invertida sendo que ela é mais fina que é ah, vai vai capinar um lote meu filho vai capinar um terreno pelo amor de Deus vai fazer um retiro aí no movimento arco-íris aí que quem cola na live sabe do que eu tô falando vai fazer um retiro vai se conectar com Deus para de respirar gazelle um pouco pelo amor de Deus vocês pensam que vocês enganam quem com essa e olha aqui só pra retomar o nosso assassino de novo a moto é boa, é bonita é boa, é bonita mas não tem suspensão invertida não tem controle de tração não tem, né conectividade com o painel então, daí você já vê que a moto é capada não adianta o povo querer ficar falando ah, é que o projeto é brasileiro ah, que não sei o que o projeto brasileiro é esse a moto é capada e ponto meu amigo e eles vão continuar extorquindo você do mesmo jeito que eles fazem há anos aqui no Brasil sabe por que? é por causa disso aqui é por causa disso aqui que você tá vendo tá vendo a CB300F Twister sobe de preço novamente coisa maravilha pode subir Ronda sobe Ronda sobe o preço que tá pouco é pouco cabe mais cabe dá pra pagar mais né dá pra pagar mais na CB300 e olha isso aqui pela segunda vez desde o início desde o seu lançamento em janeiro a moto tem acréscimo nos valores nos valores da CBS e ABS moto já acumula alta de 2.800 reais ou seja quem que você acha quem que você acha que tá pagando o desconto que eles deram na Índia eu vou dar um tempinho pra você pensar meu Deus do céu não tenho condição deixa eu é isso né meu amigo é isso né quem tá pagando o prejuízo que ela tá tomando na Índia é você viu né meu querido meu posto de inteligência meu rondeiro meu ronda é ronda é pai meu ronda é ronda até debaixo d'água aí ó aí ó tá vendo ó porque que o mercado não muda tá vendo aí a gente tá aqui no site da ronda na Índia pra gente ver né teve uma mudança que olha aqui a versão CBS que veio pro Brasil na minha opinião é a versão mais bonita é a preta tá aqui né o pressão 170 mil rupers indianas né por que mano por que que a ronda faz isso né por que que a ronda faz essa conduta eu já falei e vou falar de novo por que por que por que danes esse é o por que porque você que se lasca você não é o foco tá meu amigo para de defender gente compartilha esse vídeo por rondeiro cego por obsequio e agora pra ficar mais escancarado na sua cara ainda a falta de consideração com o consumidor brasileiro tá ó olha isso daqui meu Deus e amarra R15 essa é a versão que veio pro Brasil tá a versão que veio pro Brasil tem o banco bipartido essa aqui não mas de resto é a mesma moto tá bom é a versão 3.0 e tá aqui o precinho camarada o precinho legal o precinho gostoso 164.900 rupias indianas e se a gente colocar esse valor de 165.000 rupias indiana na convenção direta dá 9.809 reais tá a CB300 lá na Índia é vendida a preço de R15 meu Deus e pra finalizar aqui o nosso raciocínio pra fechar o caixãozinho de vez pra acabar com qualquer argumento aí de rondeiro que eu sei que essas horas o dedo tá coçando pra postejar nos comentários olha isso daqui Honda CB300F Twister fica a mais completona na Argentina moto foi lançada no país vizinho com specs incluindo suspensão invertida na dianteira e controle de tração por equivalente por equivalente a 38.000 reais tá vendo aqui filho desse lado aqui do mar desse lado do mar espetado pra mais de metro aí eu te pergunto Marlon mas na Argentina tem competitividade eu sei meu amigo tem competitividade a Honda não tem maioria de mercado mas é um país que tá afundado na inflação todo mundo lá tá literalmente zerda qual que é a lógica não vem essa não cola tá bom essa não cola pessoal espero que vocês tenham gostado tá bom manda esse vídeo pra aquele rondeiro que fala que Honda é Honda né pai que Honda é Honda até debaixo d'água tá bom manda nos grupos que vocês tiver porque isso aqui tem que ser propagado cara se não girar um nem que for um milímetro de chave na mente agora não vira mais pelo amor de Deus não vai virar mais aí gente pra lavar as mãos mesmo que Honda é Honda né pai e a Honda vai fazer pra sempre muitos consumidores de trouxa aqui no Brasil tá bom pelo amor de Deus se gostou do vídeo se deixa o like se inscreva no canal e compartilha pra geral beleza beijo no coração e tchau